Música Oi meus amigos da internet, estamos aqui de volta para mais um Café com Dalmo. Eu tenho uma história bacana e um pouquinho engraçada também para contar. Então veja bem, eu já não sou mais um cara novinho, né? Eu sou nascido em 61, então eu peguei aquela época dos equipamentos de som antigos, os equipamentos eram muito bons, não são essas porcarias que a gente vê hoje aí nos mercados. São bonitos, são cheios de luzes, mas a qualidade sonora é questionável e são equipamentos mais descartáveis. Eu sou apaixonado por música, porque meu pai me criou no ambiente de música e eu aprendi com ele. E meu pai hoje está aposentado com 90 anos lá em Minas Gerais, que ele foi médico. Bem, então meu pai já tem 90 anos, já não exerce mais a profissão, já está aposentado. Meu pai fez odontologia e depois fez medicina. Como médico, ele recebia muitas visitas de laboratórios e ganhava muitos brindes. Não ganhava só remédios, ganhava presentes também, ganhava, tem aqui, como eu estou falando, nós que somos mais velhos, a gente teve o prazer de conhecer o vinil, os bolachões de plástico. Isso aqui, por exemplo, é um LP que o meu pai ganhou de um laboratório. Então, nessa época, eu não sei quantos anos que eu tinha que ocorriam essas coisas, se eu tinha 10, 12, 14, 15 anos, mas eu era muito novo. E um dos presentes do pai foi esse LP que está aqui, esse bolachão que está aqui, que eu já deixei pronto e eu vou rodar para vocês, para a gente se divertir junto um pouco. Porque é engraçado, né? Deixa eu ver o celular, aqui é o passe B, eu acho que é passe B mesmo. Então, a geração mais jovem, né? Que é só música digital. Mas aqui é música analógica, né? É um toca-discos de vinil, é um toca-discos da Gradiente, né? Um garrar de 630S, muito bom. E a minha instalação aqui está com um pouquinho de chiado, um pouquinho de zumbido, mas vai lá para a gente curtir, se divertir do mesmo jeito. Vamos ligar aqui. Então, vamos lá, vamos ouvir o LP, o bolachão, o laboratório. Horrível, né? Aguarde só que vai piorar. Respire fundo. Respire fundo. Respire fundo. Perpacense. Cheche os olhos. Cheche os olhos. Você vai aprender a mobilizar e fixar a sua tensão, pois ela será o ponto de paz. Então, já basta. Então, é o seguinte. Para você ver, já lá com meus 10, 12 anos de idade, eu já comecei a ficar acostumado com essas coisas. Práticas psíquicas. Então, depois, o meu pai como médico, ele fez curso de parapsicologia e começou a me ensinar também, fazer mentalização. Ele chamava de muito de concentrações para atingir determinados objetivos. Mas meu pai não era espiritualista. Ele não tinha religião, acreditava em Deus. E era um cara pragmático. Era um cara que era tudo para a família. Então, o único dos três filhos, eu sou o mais velho, que gostava disso em casa, era eu. Então, eu era o companheirão dele. Ele era meu amigo também, meu herói. E eu comecei a aprender as práticas psíquicas. Hoje, eu estou com 59. Nós estamos em 2020. Eu estou com 59. Então, eu comecei a aprender essas coisas com 10, 12, 14 anos. E esse aqui é uma história engraçada. E quando eu me lembro desse caso, eu morro de rir, porque realmente é horrível, né? Hoje em dia, a gente tem aí um material muito mais sofisticado, muito mais bonito, muito mais gostoso. A coisa evoluiu muito, mas são histórias, são causos, conforme a gente gosta de dizer, de brincar lá em Minas. Então, esse é um trechinho mais uma história aí da minha vida. E eu, como gosto muito de música também, de áudio aqui, de equipamento, Então, eu depois vou tirar uma outra sessão do Café com Dalton, para a gente conversar sobre música, sobre equipamento, sobre sonzeira, né? E eu vejo você lá. Muito obrigado, um grande abraço para você aqui do Dalton, né? Da sessão Tomando um Cafézinho com Dalton. Da sessão Tomando um Café com Dalton. Da sessão Tomando um Café com Dalton.